Olá, gente, meu nome é Widerscape e minhas credenciais estão na tela. E hoje vamos analisar a empresa CSU Card System, código CARRDI3. Sua cotação é quase R$10,00, seu valor de mercado é R$413,00, mais ou menos. Seu P.E. é setor de serviços. Ela presta serviços sobre, vamos ver, discussões completas, eficazes, criativas, sobre gerentes e resultados. Vamos ver sobre a companhia, perfil, o verão de tecnologia, o serviço de alta tecnologia voltado ao consumo. Então, de TI, não entendo muito de TI, mas aqui podemos ver o balanço da empresa, que é o retorno via louco demora 15 anos. O BL, acho que é alto para tecnologia, mas o PVP, que é o valor patrimonial, também não é muito longe. Então, a empresa está valendo 1,5 o valor patrimonial, tem lucro, tem margem pequena, dá lucro e paga dividendos quase 3%. Tem uma dívida de metade do valor patrimonial, tem uma dívida não tão alta. Lucro de R$26 milhões, valor de mercado de R$413. Isso aí vai dar um, deixa eu ver rapidinho, R$10,00. A recuperação vai dar uns 6% ao ano de retorno. Vamos ver se é muito pouco, viu? Fora dividendos. Então, o dividendos foi pago aqui, quase 3%. Depois foi quase 6% de lucro, muito pouco. Mas ela tem sempre lucro, isso é um ponto muito positivo. As empresas com análise poucas, conseguem ter lucro por R$10.00. Isso é muito bom. Mas podia ser um yield de mais que 6% pelo menos, maior que poupança. E podia ter um lucro melhor. E aí, gente? Obrigado por ter assistido agora. Se tem um gostei, se gostou, se inscreve no canal e até a próxima análise. E aí, gente?